Olá pessoal, eu tô aqui de volta hoje no canal, mas eu não tô sozinha. Eu trouxe o professor de História, que é especialista em História Contemporânea, Ceciliano Claro. E por que eu trouxe um especialista em História Contemporânea pra conversar com a gente aqui no canal? Justamente pra responder a algumas pessoas que deixaram comentários em alguns vídeos aqui do canal em que eu falo sobre guarda de filho e que na cabeça dessas pessoas existe uma predileção do Poder Judiciário pra entregar a guarda dos filhos à mulher. Eu não estou dizendo que não exista, mas também não estou afirmando que exista, porque no meu ponto de vista tudo depende do caso concreto que estiver sendo avaliado ali. Mas é fato que nós carregamos essa carga cultural e histórica da mulher cuidadora dos filhos. E foi por isso que eu trouxe aqui o Ceciliano Claro pra conversar com a gente sobre isso. Muito obrigada por ter aceito meu convite, Ceciliano. E eu gostaria que você explicasse pra gente como é que funciona na história, nessa história que a gente tem mais recente e também os primórdios da questão da sociedade familiar. Como é que funciona a posição da mulher em relação aos filhos? Muito obrigado, Priscila, doutora Priscila. Muito obrigado pela oportunidade de falar com o teu público. E espero que as respostas que eu dei aqui não sejam exatamente definitivas, mas pra ajudar a refletir mais e pensar sobre o assunto. Bom, na verdade a questão da guarda, das famílias, é algo bem recente. Me parece que o marco temporal é a questão do divórcio, no caso do Brasil, né? O divórcio. Então, em 77... 77. 77, então foi legalizado o divórcio. Antes havia o disquete, né? Antes do disquete existia também aquela separação de fato, mas aí já existia também a pressão social contra a mulher que se separava do marido, né? Mas, formalmente, o divórcio foi regulamentado, foi definido no Brasil em dezembro de 77. Bom, então o que a gente tem? Na verdade, anterior a isso, né? Quando um casal se separava, né? Basicamente que existia um abandono, né? Do homem abandonava a família. Muitas vezes esses homens tinham uma segunda família, constituíam uma nova vida. E pra mulher ficavam os filhos. Eu acho que é bom a gente refletir essa questão nos termos do que a gente chama de patriarcalismo. Bom, os professores de histórias, historiadores, quando são defrontados com algumas dessas questões, costumam recuar muito no tempo. Até fica algo meio erudito, assim. Mas nesse caso, nesse caso, da questão da família e do patriarcalismo, realmente a gente volta muito no tempo. Em quase todas as formações históricas do Ocidente, a gente encontra famílias e organizações que são chamadas de patriarcais. E o que que são essas famílias patriarcais? É, recuando muito no tempo, a gente chega até a Roma Antiga, por exemplo, em que a gente tinha o pater, né? Que era o chefe de uma família e era uma ideia de família estendida. Não era uma família nuclear, pai, mães e filhos. Era pai, mães, filhos, estragos, agregados. E esse pater, frequentemente das classes superiores, ele era da classe dos patrícios, depois chamado classe senatorial, os senadores, eles tinham um domínio de vida e morte, sobre todo esse conjunto de pessoas que estavam submetidas ao seu poder. Inclusive a esposa, filhos. Esposa, filhos, escravos, agregados da casa, as coisas, as ferramentas, os animais, tudo pertencia a ele, era tudo coisa dele. Bom, isso fazia com que esse poder patriarcal, né? Ele realmente organizasse essa vida social lá naquele período, né? E garantia direitos a essa pessoa. Essa pessoa era a pessoa que tinha direitos políticos, que era considerada cidadão. Até interessante em relação a Roma, que as mulheres dessas pessoas, dos pater, elas tinham alguma inserção na sociedade. Elas eventualmente eram, tocavam negócios, a mesma tocava a vila na ausência dos homens que iam pra guerra e tal, né? Eram donas de escravos, tinham mais liberdade que, por exemplo, na Grécia. Na Grécia antiga, as mulheres, elas ficavam confinadas, confinadas dentro da casa, num lugar que chama gineceu. O gineceu era uma peça das casas, né? E aí de gineceu vem ginecologia, etc. Toda essa questão... Relacionada à mulher. Exatamente. E o gineceu era esse lugar, e a mulher ficava lá, nesse lugar. Principalmente as classes mais abastadas, que eram consideradas cidadãos, os homens, né? Mulheres não eram consideradas cidadãs. A ideia de cidadania pra mulher, portanto, de direitos pra mulher, é uma ideia muito recente. Então, antes do que valer, era a vontade do homem. A vontade do homem. E mesmo quando as mulheres passaram a ter algum contato com a ideia de cidadania, de participação política, de participação na sociedade, isso vai variar de lugar pra lugar, né? Dentro do Ocidente. E veja, eu tô me reportando ao Ocidente. O que acontece? No desenvolvimento, no desenvolvimento da expansão romana, e dentro da expansão romana, a gente tem a formação do cristianismo. E aí o cristianismo e o mundo romano deram essa concepção patriarcal que nós temos hoje. Então, foi através do cristianismo que chegou ao Brasil também essa visão patriarcal. É, essa visão patriarcal vem muito porque o Império Romano, no período imperial e antes ainda na República, era organizado uma vida civil, né? Mas a religião romana, apesar de ser muito presente na vida civil, ela não determinava o que era pecado, por exemplo, né? Não determinava. O cristianismo que trouxe noção de pecado. É curioso que a primeira igreja, aquela lá de Jesus Cristo, nos primeiros dias, homens e mulheres não tinham muitas diferenças. E talvez esteja por isso, né? O Fustel de Colanges, que é um historiador do século XIX, ele tem uma tese de que o cristianismo penetrou dentro da elite romana, sobretudo porque o cristianismo estabeleceu o casamento entre homem e mulher e um insulubro. E alguém vai ter que mandar e o outro vai ter que merecer. Então, para aquelas mulheres das elites, era vantajoso casar com o pater, entendeu? E os seus descendentes terem a herança do pater, para dar continuidade na sua oriagem, na sua propriedade e tal. Aí vem a ideia de primogenito, né? Que perpassa todo o período medieval, por exemplo. Primogenito. A mulher, ela não tinha direitos, entende? Não tinha inserção social. A mulher, no cristianismo, ela oscila entre dois polos, né? O primeiro polo é o polo da Eva, né? Que é do pecado, da luxúria, né? A mulher que provoca o pecado. No outro polo, no outro arquétipo, é a Maria, a pura, a servidora, né? A Maria. As mulheres reais, elas estão entre um ponto e outro, né? Não são nem Eva e nem Maria, são as mulheres reais da vida, né? E o que acontece? Essa imposição do casamento monogâmico, como propriedade do homem, entendeu? A mulher como propriedade do homem. Isso não tem nada a ver com escolha ou amor, por exemplo. Tanto no período romano, quanto depois no período medieval, o casamento, antes de tudo, era um negócio entre famílias. E a noção de família é uma noção muito importante. E o chefe da família é esse pater, que era no Império Romano, depois do Senhor Feudal. Sim. E como é que fica, então, a participação da mulher na família? Quais eram os deveres dela, tradicionalmente, falando? Então, aí a mulher é a que cuida da reprodução, é a encarregada da reprodução, ou seja, cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar do lar, né? Esse é o papel da mulher, o papel relegado a essas funções domésticas, né? Que são, via de regras, muito, primeiro, submetidas à violência, e até menos consideradas, do ponto de vista da sociedade, uma coisa menor, entendeu? Uma coisa menor, né? O trabalho, aquilo que no período medieval era guerra, né? O que dava dignidade para os homens à posse da terra e tal. Depois a gente tem um marco, um momento que tem uma separação dessas concepções, que é o começo da Revolução Industrial na Inglaterra, né? E também depois nos Estados Unidos, né? Mas com o capitalismo, através da Revolução Industrial, a gente vai ter um pouco de modificação desses atores, né? Veja, estou resumindo aqui, fazendo algo mais concentrado aqui, só para dar uma ideia do que acontece. E aí o que acontece? Quando a mulher, na Revolução Industrial, ela assume outros papéis, a lei do doméstico sai de casa, entendeu? Ela vai assumir outros papéis, aí dobra sobre ela a própria opressão, porque as mulheres não melhoram de situação quando elas saem. Antes o homem era o provedor e a mulher era a cuidadora. Depois o homem continuou sendo somente o provedor e a mulher passou a ser provedora e cuidadora. Exatamente, ou participar, mas sempre num grau, sempre submetido a uma opressão, a uma violência. Toda mulher, em todo momento, a mulher sempre ela é subjugada, entendeu? Inclusive em relação a essa ordem de que você vai me dar os filhos e você vai cuidar dos meus filhos. Exatamente. E a mulher que não consegue fazer isso, que muitas vezes não é culpa da mulher, muitas vezes... Sim, ela dá a própria beleza, né? A infatividade masculina também, né? Ah, eu também, né? Mas sempre foi associada a mulher, né? Você que convida filhos, né? Exatamente. É a mulher, cai sobre a mulher. Não, essa mulher não presta, então ela pode ser abandonada, ela agrada, etc. E veja, o trabalho doméstico nunca foi bem remunerado e não era remunerado. Não era remunerado. Quer dizer, o trabalho doméstico é fundamental dentro do capitalismo, porque qual é o produto número um do capitalismo? Não é a força de trabalho, né? Sim. E quem é que dá a força de trabalho? A família e a mulher, o ventre da mulher que oferece a força de trabalho, a reprodução da sociedade. Se essa mulher, em algum momento, ela roube com isso, e diz, eu não quero ser apenas isso, a violência vem forte, a opressão vem forte, a disciplina sobre o corpo, né? O Foucault chamava isso de biopoder, quer dizer, o exercício da violência sobre o corpo das pessoas. E eu acho que a questão que nós colocamos ali no começo do vídeo tem a ver com isso. A ideia de que as crianças, os filhos, é coisa da mulher. Tem que ficar com ela, entendeu? E menos do que um direito, talvez seja, até na cabeça do legislador, vai saber, uma obrigação. Então, eu vou te fazer um questionamento, né? Porque a gente está falando sobre o patriarcado, em que o que vale é a vontade do homem, e hoje, no Brasil, a gente vê muito homem reclamando que a vontade dele é ficar com os filhos, mas ele acaba não conseguindo, porque o Poder Judiciário entrega a criança para as mães. Então, eu vejo uma certa contradição entre essa imposição da vontade do homem, pelo menos uma contradição aparente, né? E, a partir do momento em que deixa-se de lado essa vontade do homem para impor a guarda da criança, né? A criação ali mais imediata dos filhos às mães. Como é que a história enxerga essa diferença? Como eu te disse, é muito recente, me parece, essa ideia de que é um direito do homem também participar ativamente, tanto quanto a mulher, da criação dos filhos e até mesmo da educação dos filhos. Isso é uma ideia recente na nossa sociedade. O patriarcalismo, de certa maneira, ele oprime também os homens, porque ele estabelece para os homens uma ideia de conduta, de machismo, de determinadas funções que não são deles, que são das mulheres. Ou seja, para a sociedade, ficar com o filho não é função do homem. Exatamente. Deveria ser função da mulher, então vamos entregar essa criança para a mulher. Exatamente. E aí, o que acontece? Claro que, felizmente, hoje nós temos homens que podem pensar diferentes disso, né? Pensam diferentes disso. É muito pai melhor do que mãe por aí? Pode ser, né? Cada caso é um caso. E os homens, eu acho que... Mas isso é um movimento bem recente, tá? Isso é um movimento bem recente. E ele deve muito ao movimento feminista. Porque o movimento feminista, nesse sentido, é um movimento que luta por justiça e igualdade entre homens e mulheres. E igualdade entre homens e mulheres é a possibilidade dos homens também terem funções que não são, digamos assim, determinadas pela tradição. Que são funções outras. Porque ele pode ser um novo homem e se libertar, talvez, desse patriarcalismo que pesa sobre todos nós. Então, isso é um movimento, entende? Que deriva, na minha opinião, do movimento feminista. Das mulheres conquistadas. O movimento feminista é antagônico ao patriarcalismo. E, de certa maneira, ele é um movimento que tem o quê? Sempre de revolucionário. Porque significa parar com a reprodução do status quo conforme ele é tradicionalmente colocado. Por isso, a importância do movimento feminista, né? Que ele é bom para todos. O direito dos iguais para as mulheres não é uma coisa que vai beneficiar, algo que vai beneficiar as mulheres principalmente. Quer dizer, sim, principalmente. Mas também vai beneficiar os homens. E vai mudar toda a sociedade. Exatamente. É um movimento que muda a sociedade. E vai permitir o homem experimentar outros papéis, né? Dentro desse teatro social, diferente daquela função meramente provedora. Exatamente. Exatamente. Exatamente, né? Então, eu acho que é algo que... Eu penso que o feminismo é um movimento que está na sua infância. Então, seja por isso também que tanta gente na sociedade atual estranha o fato de haver pais que têm a guarda dos filhos, né? E eu acho que o primeiro questionamento que se dá é... O que houve com essa mãe? Por que as crianças não estão com a mãe? Por que essa mãe tem de errado? Justamente porque a própria sociedade que a gente vive tem dificuldade de enxergar que a função de criar e educar os filhos também pertence ao pai. É. E a mulher que... Pode acontecer. A mulher simplesmente amou. Ela gerou os filhos, mas ela não quer. Tem os filhos e não quer dizer que ela não ame os filhos assim como o homem, né? Pode amar os filhos, mas não quer ter. Há diversos arranjos possíveis na sociedade. Há diversos arranjos possíveis. Eu acho que hoje... Não sei a lei, aí os operadores do direito têm que dizer, mas eu acho que hoje na sociedade a gente aceita com mais tranquilidade, né? Há diversos arranjos, familiares, diversas possibilidades. E o direito sempre está um pouco atrás, né? A sociedade evolui e o direito vai atrás, né? Então, em algum momento a lei e o legislador vai ficar melhor atento, né? Aquilo que a sociedade já é e refletir o que a sociedade deseja, né? Que talvez seja realmente essa questão da igualdade de gênero, né? Sim. E aí perpassa uma série de outras questões, né? E em relação à guarda também, a gente vê uma mudança de norte em relação a essas decisões, porque hoje não se discute mais a vontade do homem ou a vontade da mulher na hora de definir quem vai ficar com a guarda. O princípio que rege as decisões judiciais, ou pelo menos deveria reger, né? Essas decisões, é o princípio do melhor interesse do menor, que significa o seguinte, a criança vai ficar com aquele geritor, seja o pai ou seja a mãe, que melhores condições ofereça para criar aquela criança. E quando eu falo de condições, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de muito mais do que isso. E uma das questões também que está relacionada à manutenção da criança com a mãe é que é o pai que normalmente sai de casa. Então, quando chega o momento de decidir com quem a criança vai ficar, ela já está habituada no lar materno. Então, fazer essa troca de guarda, né? Tirar da mãe, entregar o pai, é normalmente não benéfico para a criança. Vai gerar ali uma mudança de rotina que pode ser traumática para essa criança. Afinal de contas, ela está acostumada a uma determinada vida ali. Teria que haver uma razão muito forte para submeter essa criança a uma mudança de vida tão grande. Que é a questão do pai tradicionalmente sair da casa. É, isso aí. Que também faz parte da história, né? Também faz parte, né? Só que agora o pai sai de casa, né? Mas antes ele abandonava a casa. Sim, sim. Só que hoje ele sai de casa porque o casamento acabou. Mas não existe mais essa história de que eu me divorciei da mulher e me divorciei dos filhos também. Exatamente. Os pais hoje em dia querem os filhos. É, é. Mas assim, ainda é frequente, eu acho que tem a ver com o patriarcalismo e os papéis sociais tradicionais que se repetem, que permanecem, né? A ideia de que o homem sai de casa, abandona os filhos, deixa os filhos, isso é coisa das mulheres e coisa e tal. E isso até é algo que acontece com muita frequência, né? É claro que a lei ainda coloca, quer dizer, a questão do genitor, do homem, no caso, ser o provedor da casa, né? Ter que pagar a pensão, né? A pensão no Brasil, o homem que não paga o marido, né? O ex-marido que não paga a pensão, o pai que não paga a pensão, né? Ele é, quando isso acontece, a lei é daconiana, ela é bastante rígida. Manda prender mesmo. E não é uma prisão para punir o pai não pagador de pensão. É uma prisão que, na verdade, é um aviso, olha, é um meio coercitivo. Acho bom você pagar, senão você vai para a cadeia. Exato. E eu vou deixar você para a cadeia e deixa mesmo. E vai mesmo, é. E aí, ainda, de certa maneira, isso tem a ver, assim, eu não sei como resolver isso, mas eu ainda acho que isso tem alguma coisa a ver com a ideia patriarcal do pai provedor, do homem provedor, né? Perfeito. Ainda tem a ver com a gente. Eu te agradeço muito, Ceciliano, por ter aceito esse convite, por ter vindo aqui bater esse papo com a gente, né? Para mim foi uma verdadeira aula, eu adorei bater papo com você. E eu te agradeço. Deixa aí o seu recado para o pessoal que está assistindo, né? Eu sei que você tem um canal no YouTube também com aulas de história e fica à vontade para fazer esse vídeo. O meu canal não chega nem perto do canal da Dra. Priscila, não é verdade isso. Mas muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês deem um like no vídeo, né? Me sigam no canal. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para todos. Um abraço, até mais.